Principalmente o envolvimento do menor, né, que é o principal suspeito aí de ter dado as pauladas no publicitário, né, o que levou à morte dele, né. São pessoas que tinham contato com esse publicitário, né, pessoas ali que tinham um certo relacionamento, né, pessoas que conviviam ali, então sabiam da rotina dele. Mas eu vou conversar com o doutor Arthur Fleury pra contar pra gente mais detalhes disso. Doutor, logo depois do crime, essas pessoas, elas foram pras suas casas e seguiram a vida normalmente. Eu queria que o senhor contasse como é que foi essa investigação e detalhes da prisão. Muito boa noite. Olá, Ivana, boa noite. Olá, Fred. Boa noite. É, o Fred acompanhou o Ivo Tessamoio aí, ele foi lá semana passada. Realmente muito trabalho. Desde o dia 28, na nossa equipe, não parou. Trabalhamos aí no feriado, Réveillon, porque nesses casos tem que agir rápido. As provas somem muito, muito rápido, né, e conseguimos durante esses dias várias linhas de investigação, mas chegamos a esses dois, né. O menor de idade, né, 17 anos, esse infeliz vai fazer 18 meses que vem. Por pouco, né, ele escapou, né. Escapou porque menor, 17 anos, não vai dar nada, né. Ele vai ficar internado por 45 dias e se, assim o promotor entender, né, o juiz, vai ficar uma medida socioeducativa de, no máximo, 3 anos. Mas o menor, quando foi localizado, falou sem pudor algum, né, com a frieza, a forma que ele matou o senhor. Ele já tinha livre acesso lá à residência, ele frequentava lá e já foi com a intenção de matar. Ele queria pegar os bens da vítima, pegar o cartão do banco, então ele chegou lá pelas costas, ele deu uma marretada, marretada não, desculpa. Ele deu um golpe de bastão na cabeça da vítima, que caiu na cama, pediu a senha, ele não quis dar, pediu pra ele parar com isso, mesmo assim ele continuou batendo. Inclusive, detalhou pra gente até os sons que a vítima fazia, se agonizando lá para a morte, né. Então, é complicado esse tipo de situação. O Fred foi lá na casa, ele pode falar também como estava a situação, né. Com isso, o menor levou o carro e alguns bens da vítima. E também localizamos alguns desses objetos da vítima com esse maior, que também tinha vínculo com essa vítima. Ele já fez negócio com a vítima. Então, é um caso muito complexo, mas a Polícia Civil trabalhou sério. A gente trabalhou com muita prova técnica, com muita inteligência, com muita investigação, que é o nosso DNA. E conseguimos ir praticamente já desvendar esse caso. Ô, doutor, tem alguma... Já se sabe se quem mandou matar ou quem teve a ideia, tipo, foi o menor que teve a ideia de lá roubar, ou se foi esse maior que poderia ter planejado tudo? É, isso tá faltando pra gente fechar. O menor alega que ele teve, né, essa ideia, não vinculou o maior de idade ainda. Então, agora, nesses dias, agora, a gente vai saber se o maior de idade realmente participou, se teve mais alguém que participou lá na cena do crime com o menor, né, e assim fechar o caso. O que se sabe é que esse maior de idade, no dia do fato, também foi ao local do crime. Depois que a vítima estava morta, a polícia já estava lá, aí tem os curiosos, como sempre, que ficam lá ao redor, e um dos curiosos, entre aspas, é esse maior, que estava com alguns objetos da vítima em casa. Ambos já têm passagens pela polícia? Nenhum tem passagem. Por isso que eu gosto de dizer, as pessoas acham que a pessoa de bem é aquela que não tem passagem na polícia. Os dois, nenhum tinha passagem pela polícia. Nem o menor, nem o maior de idade. Fred, alguma pergunta pro doutor Arthur? Sim, doutor Arthur, primeiro, eu quero parabenizar, por quê? Eu estive com a minha equipe, nós acompanhamos de perto esse caso, eu estive com a minha equipe lá na chácara, nós fomos na delegacia, e lá na delegacia, nós estamos falando disso numa virada de ano, viu? O delegado não parou, mesmo no dia, ele colocou aqui muito bem, ele e a equipe dele, todo mundo preparando pra festar, e o delegado com a equipe atrás de resolver esse caso. Inclusive, eu me lembro muito bem do delegado falando, nós vamos resolver, nós vamos resolver, e eu conheço o doutor Arthur, não é porque tá aqui, mas sei que ele é um delegado que realmente quer resolver os casos. Agora, delegado, é realmente um caso que assusta, né? Lá na casa, quando nós fomos lá, é um local que não é um local de fácil acesso, ou seja, as pessoas precisam conhecer lá no local. Agora, o que mais me assustou foi a cena que nós encontramos lá, assim que a perícia saiu, que foi uma cena realmente de muita violência naquele local, como o senhor deixou muito bem. Agora, o bandido, o criminoso, ele chegou pra o delegado repetindo, inclusive, os sons que a vítima fazia agonizando no momento da morte, ou seja, não tem dó, são violentos, ah, mas não tem passagem, são criminosos, são criminosos. E se a polícia não tira de circulação, continuariam fazendo, cometendo mais crimes, né, doutor? É, exatamente, e pra você saber o tamanho dessa investigação, da complexidade, a chácara era alugada, né, era alugada para festas. Então, no sábado, a vítima morreu na segunda, teve uma festa lá, com muitas pessoas, a gente pegava até a lista de convidados, porque a vítima estava na sua casa no dia dessa festa. Ou seja, era muita gente, muitos suspeitos, e a gente fez um trabalho realmente minucioso, com o apoio da GOI, que é a nossa gerência de inteligência da Polícia Civil, e fazer o agradecimento aqui à minha equipe, né, todos os agentes, crivães, servidores da delegacia, né, até a dona Selma, que faz o nosso almoço, todos eles são importantes aí, na hora que a gente consegue terminar a investigação, né, o delegado nunca trabalha sozinho, aliás, sozinho eu não faço nada, eu coordeno com policiais competentes, é isso aí.